Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo da GlobalCats que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fosa Horizon 5. E hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os assuntos que a gente discute durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está aí na descrição. Todos os dias a gente faz corridas online e a gente está jogando o Fórmula 1 também, que está na promoção na GlobalCats. Hoje é o dia do lançamento do Fórmula 1, se você tem Game Pass Ultimate, vamos jogar hoje. E se você é novo no canal, aproveita, na descrição do vídeo tem lista de dicas de Forza Horizon 5 para você, beleza? Então mano, se você já jogou Rebel Racing, Top Drivers, F1 Clash, com certeza você deve conhecer a desenvolvedora Root Games. O único jogo deles que eu conheço mesmo é o Rebel Racing, que tem uma pegada muito bacana. Para quem não sabe, essa é uma desenvolvedora de jogos de corrida para smartphone. E recentemente a Root Games anunciou uma colaboração com a Turn 10 em um novo jogo móvel autônomo. Para quem não sabe, a Turn 10 é a desenvolvedora do novo Forza Motorsport, de todos os Forza Motorsport, né? Desde o primeiro, e é a Turn 10 que dá o suporte ao Forza Horizon 5. Essa física que a gente tem no Forza Horizon 5 é graças ao suporte da Turn 10 ao jogo. A Root Games fala que esse novo jogo será uma celebração da personalização de carros e cultura automotiva. As desenvolvedoras começaram a discutir esse projeto em 2020, e só esse ano que foi revelada essa parceria. Em parceria com a Turn 10, a Root Games pretende desenvolver um jogo novo e único adaptável para o público móvel. Oferecendo jogabilidade e visual semelhante à do Forza, com a contribuição criativa e orientação da Turn 10. No momento, esse jogo novo da Root Games em parceria com a Turn 10 não foi revelada a data de lançamento. Mas a mecânica de jogabilidade principal desse jogo vai ser focado na personalização de carros. Quem está no comando do desenvolvimento desse título é a Root Games, mas quem está contribuindo na parte criativa e orientações é a Turn 10. A Root Games fez o F1 Clash, que é um jogo que muita gente gosta. Ele é mais de estratégia para você comandar uma equipe de Fórmula 1. O Top Drives é um jogo de coleta de cartas automotivas, é mais estratégia e menos controle de carro. Já o Rebel Racing é um jogo que é bastante popular aqui no Brasil, para quem gosta de jogar no smartphone. Se vier na pegada do Rebel Racing, esse novo jogo aí vai ser muito bom. Principalmente se trazer a jogabilidade e um pouco da temática do Forza também. Agora se vir só em estratégia de customização de carro sem poder jogar com eles, eu não vou achar tão interessante. E tomara que não venha igual o Forza Street, eu não gostei daquele jogo. Se você gostou, comenta aí. Mano, essa semana em termos de jogos de corrida, está bastante corrido. Eu tive que falar do novo Forza Motorsport, traduzir a conversa do Chris Eczak, que é o diretor criativo. Falar de Fórmula 1, de Crew Motor Fast. E desde segunda-feira o pessoal está pedindo para me mostrar os carros que foram vazados do próximo update. Mas antes da gente falar sobre os vazamentos, vamos falar sobre esse Twitter aqui oficial do Forza Horizon 5. Que até hoje me segue no Twitter, mesmo eu xingando eles toda semana. E tem gente que fala que eu sou fanboy do Forza. Nesse Twitter eles falam que a corrida sem colisão é uma das ideias de multijogador mais solicitada no centro de sugestões. Com 172 votos. Ou seja, eles estão meio que incentivando o pessoal a participar mais do fórum do Forza. Eu vou ver se nessa semana eu consigo fazer algum tópico a respeito do multijogador. E vou colocar lá, se tiver retorno, eu comunico a você. Mas eu acredito que lá já tem a panelinha deles, tá? Inclusive tem muitos gringos que passam essas informações e vazamentos para mim. Falam que tem uma panelinha ali, principalmente com a equipe PTG. Eu acho que é essa equipe aí. Que eles já passaram o pano até para umas corridas aí suspeitas. Mas voltando ao assunto a respeito dessa discussão de lobby com o modo fantasma. Opção de modo fantasma no modo online. Essa é uma opção que divide opiniões. Deixe aí nos comentários se você gostaria de uma opção de corridas com modo fantasma ou não. Mas muitos jogadores gostam. Principalmente jogadores que querem andar com os carros mais ariscos. Carros que não pode ter aquele estoquezinho porque perde o controle facilmente. Principalmente os RWD. E outros jogadores querem esse recurso porque não adianta. No modo online tem jogador de todo tipo. Tem aquela galerinha que gosta de ficar empurrando para fora da pista. Tem a galera que comenta. Se você quer correr em modo fantasma, vai para o modo rivais. Mas essa mesma pessoa entra no Horizon Open. Toma uma porrada e fica bravo com os outros jogadores. Então tem que pensar bem se esse recurso é interessante ou não. Quando tinha esse recurso no Forza Horizon 4. A gente sempre revezava. Corrida fantasma e corrida com colisão. Então acredito que se tiver as duas opções é interessante para o público que às vezes quer sair daquele modo com colisão e ir para o modo sem colisão. Mas uma coisa que me deixa bravo com a Playground Games. Por que eles removeram esse recurso? Ontem um dos jogadores que corre com a gente aí. O Codcaos comentou que foi decisão do Mike Brown. O ex-diretor criativo. O Cod também tem os contatos da galera competitiva. E faz sentido porque depois que o Mike Brown saiu da Playground Games. O pessoal está discutindo mais sobre a questão da competitividade no Forza Horizon. Eu espero que seja discutido também a questão de corridas full personalizáveis. Onde você pode selecionar qualquer pista do mapa em uma sequência para você correr com seus amigos. Eu não sei você, mas eu estou com a impressão que o Forza Horizon 5 ainda está em processo de desenvolvimento. Então, mano, vamos falar agora sobre o vazamento de alguns carros. E algumas pistas de carros que ainda nem foi divulgado ainda pelo pessoal aí do YouTube. Pelo menos os que eu conheço, né? Eu gosto de acompanhar a galera da gringa. Inclusive, eu ganhei o The Crew Motor Fast, tá? Então, se você vai comprar o The Crew Motor Fast lá na Global Cards. Vamos testar esse jogo comigo no dia do lançamento. Então, mano, na terça-feira a gente teve a apresentação do novo Forza Motorsport pelo Chris Ezaki, que é o diretor criativo. Aí no canal tem um vídeo completo passando as informações que ele disponibilizou pra gente. E logo após essa apresentação do novo Forza Motorsport, a gente teve uma préviazinha do próximo update. Que vai ser revelado pra gente na segunda-feira. Que é o da Donut Media. Então, eles mostraram pra gente lá uma cutscene da Donut Media, mostrando um pouquinho do modo história que a gente vai ter que fazer nesse próximo update. E nessa cutscene, passou dois carros bem rápido. E depois da apresentação, o pessoal me mandou algumas fotos dos carros que passaram bem rápido. O primeiro carro é um Pagani Huayra R. Mano, esse carro é impulsionado por um motor V12 naturalmente aspirado, com uma potência de 850 cavalos, rotação máxima de 9.000 RPM. E esse carro pesa apenas 1.050 kg. Esse carro tem que ser muito apelão. O segundo carro que aparece na cutscene é o Lotus Emira. Esse Lotus Emira, ele tem várias opções de motorização. Um 3.5 V6 e um 2.0 Turbo. E ele pesa 1.405 kg. Vai ser o melhor Lotus do Forza Horizon 5, por causa das opções de motorização. Esses dois 350Z, a gente tem no jogo, só que aqui a gente tem um diferencial. O Body Kit, que faz parte da série da Donut Media. Então, a gente vai ter um desempenho diferenciado desses carros aqui. Tomara que seja pra positivo. Na terça-feira, o Forza também divulgou o Silvia S14 da Donut Media. A gente tem um Silvia S14 no jogo, se eu não me engano. Mas eu acredito que o Body Kit da Donut Media a gente não tem, nem a pintura personalizada deles. Bem provável que a gente vai poder andar com esse carro também. E na capa do novo update, que vai ser da Donut Media, a gente tem a imagem do Formula Drift Nissan Z. Esse carro aí já não sei se vai ser bom, mas acredite se quiser. Tem muitos jogadores que pegam carros da Fórmula Drift e faz configuração de tunagem pra rali. E há indícios de que o Forza quer trazer o Porsche Mission X, que é um modelo elétrico. E o restante dos carros desse novo update não foram revelados, só na segunda-feira. E cara, como eu acredito que o Forza Horizon 5 está em um processo de evolução, tá chegando um novo recurso aí, que eles já haviam avisado pra gente, né? Dá pra você ver no painel do evento sazonal lá na última aba, que a gente vai ter uma pista de testes. Eu tava acreditando que essa pista de testes fazia parte da história da Donut Media. Quando os desenvolvedores estavam apresentando pra gente uma prévia do que vai chegar no update na segunda-feira, que eu vou trazer tudo aqui pra você, então já se inscreva pra você não perder nada. Dava pra ver no mapa um ícone chamado Horizon Test Track. Eu acredito que vai ser traduzido esse nome pra gente. E como esse ícone está no meio do mapa e não tem a logo da Donut Media, vai ser um novo recurso pra gente. Agora, como que vai ser, eu não sei. Seria muito top se a gente pudesse entrar nesse Test Track e a gente poderia colocar as peças no carro, fazer as modificações lá mesmo, num ambiente com aquela pegada de oficina. Seria muito top. Imagina se nessa pista de testes vem um recurso de dinamômetro pra gente. Mano, vai ficar muito completo. Deu pra perceber que depois da mudança de direção, o Forza Horizon 5 tá trazendo muito update. E falta mais um ainda, que os dataminers identificaram nos arquivos do Forza Horizon 5, que era o update de corrida de arrancada. O pessoal viu os semáforos, viu todos os elementos de corrida de arrancada que podem ir pro Event Lab, misturado com aquele Rimac Nevera e a Lamborghini Huracan STO. E essa informação, se eu não me engano, foi no ano passado. E até hoje a gente não teve esse update de corrida de arrancada. Talvez não é um tópico muito solicitado nos fóruns. Se você pensa que o Forza Horizon 5 vai ser abandonado depois do lançamento do novo Forza Motor Sport, pode esquecer isso aí. Porque assim como o Forza 7, o Forza Horizon 3, ele sempre foi dado aquela atenção. O Forza Horizon 4 também até o final da sua vida útil, né? E hoje ele ainda tem uma vida útil, porque tá cheio de gente no modo online lá também. E desde o Forza Horizon 3, os desenvolvedores da Playground Games, eles gostam de utilizar os Forzas atuais como laboratório do desenvolvimento do novo Forza Horizon. O Forza Horizon 4, por exemplo, quem é que não lembra do Super 7? Hoje o que é o Super 7? É o Vent Lab. Então não se preocupe, porque o Forza Horizon sempre vai estar em alta. E o bom que a gente vai poder revezar com o novo Forza Motor Sport, vamos ver os novos recursos que vão chegar pra gente aqui. Mano, se você compra Overclock com meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom, você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente pra quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição.